O Hospital Beneficiente Santa Terezinha de Encantado inaugurou cinco leitos de unidade de terapia intensiva para a Covid-19. Os leitos são importantes para o combate da pandemia e também são tratados como uma conquista para o município, pois vão ser transformados em UTI geral. E o prefeito de Santa Cruz do Sul, Thelmo Kirst, esclareceu que o fechamento temporário de postos de saúde aconteceu devido ao grande número de profissionais da área afastados pelo decreto municipal por causa da pandemia de novo coronavírus e a necessidade de otimizar os serviços prestados à população, inclusive no atendimento de suspeitos de Covid-19. São cinco unidades que tiveram os atendimentos suspensos. Pinheiral, Linha Monte, Alverne, Glória, Belvedere e Jacobi. Ao todo, são 82 servidores da saúde que estão afastados de suas atividades. A Secretaria Municipal de Saúde de Bacaria informa que os dados do município podem ser diferentes dos dados divulgados pelo Boletim Estadual devido à interligação dos sistemas município-estado. Até agora, a cidade tem 81 casos confirmados e 68 casos recuperados.